Bom, pessoal, o assunto agora é o embate entre Glaze Hoffman e Rodrigo Pacheco. Glaze Hoffman, presidente do PT, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Bom, olha o título da matéria, gente. Eu achei interessante isso aqui. Glaze critica Pacheco por projeto que obriga pagamento de emendas. Bom, isso aqui me chamou a atenção. Porque Glaze Hoffman aqui, gente, está criticando o Pacheco por ele obrigar, criar um projeto que vai tornar obrigatório o pagamento de emendas. Que hoje, assim, é uma coisa mais tranquila, né? É aquela velha história. Lembra do orçamento secreto, que Bolsonaro era criticado, só que não era ele que dominava, era o Lira? Então, tem a ver com essas coisinhas aí. Hoje, o que era criminoso na mão de Bolsonaro, que ele não fazia, está se tornando uma coisa legal cada dia que passa. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, não. A questão, gente, é que ela criticou isso aqui e criticou também a decisão da PEC, que limita os poderes do Supremo. E eu achei interessante. Alguém de casa pode até dizer assim, poxa, Glaze Hoffman deu uma dentro, né? Esse negócio de PEC aí, de obrigar os pagamentos das emendas, dinheiro do povo, os parlamentares, essa coisa toda. Aí é que está o problema, gente. Eu sempre falo pra vocês que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Por que que Glaze Hoffman ficou PT da vida com essa questão? Na matéria aqui, ela deixa bem claro, que ela fala lá, né, sobre a questão fiscal. Ela até reclama, né, que se a gente quer, né, o Brasil melhor, recuperar e blá, 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 esse não é o caminho. Por que esse não é o caminho, gente? Porque ao tornar a PEC, o pagamento de emendas, obrigatória, o que é que Pacheco está fazendo? Tirando o dinheiro do governo. E ao tirar o dinheiro do governo, significa que o governo vai ficar, obrigatoriamente, sem uma fatia daquela bufunfa. Ele não vai ter mais o poder de negociar, porque o dinheiro já vai ser obrigatório. Os parlamentares, negociando ou não com Lula, vão ter o dinheiro. Hoje, Lula tem que negociar. Hoje, Lula pode negociar com o dinheiro. Ele diz, não, eu vou segurar aqui a bufunfa, não vou soltar. E aí segura. Na hora que o caldo entorna, ele vai lá, solta, dá aquele rolo todo, a giripoca, a pia, pagamentos de piques que geram 5 bilhões de reais em um único dia, ou numa única semana, em uma única votação, né? Ou seja, de uma certa maneira, a bronca aqui não é por conta que a emenda está sendo promulgada, né, favorecendo as parlamentares. É porque desfavorece o governo, tira uma arma da mão do governo, tira um certo poder da mão do governo, né? E aí ela faz uma outra crítica aqui sobre a PEC também, que tramita sobre a questão do Supremo. É outro problema. Porque quem é que garantiu? Fala do Gilmar Mendes. Que se Lula hoje está no poder, é porque o Supremo garantiu isso. Entenderam agora? Então, a bronca dela por Pacheco pautar a PEC, que limita também o poder do Supremo, é justamente porque o Supremo é quem tem facilitado a vida da esquerda. Então, são duas coisas que, uma delas parece boa, e a outra você sabe que está na cara, né, que é, né, a que parece boa, que ela está defendendo, que parece que ela tomou juízo, é a primeira das emendas. Você fala, poxa, Lazy Hoff, se desapegando do dinheiro? Não, querido, porque se o dinheiro vai para o PT, fica na mão do governo, quem é o governo? O governo é o PT. Quem é do PT, o presidente do PT? Gleisi Hoff, o dinheiro está na mão dela. Então, por isso que ela está PT da vida. E a outra questão é porque o Supremo é quem tem dado respaldo para o governo Lula e tem perseguido todos os adversários de Lula. Mas, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Se você está assistindo a gente em uma outra rede social, corre aqui para o YouTube rapidinho e se inscreve. Na descrição do vídeo, do nosso vídeo aqui no YouTube, você vai encontrar a nossa chave pix, hgf10.com. É uma forma de você colaborar com a gente, faz um pix para o canal Brasil Notícias, ajuda nós. E tem a nossa live todos os sábados, às 20h30min, onde o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem o nosso Twitter. Lá no Twitter, seguindo a gente, eu posto todas as matérias para você lá, os links das matérias no YouTube, assim você não perde nada. Corre para lá, gente, tá? Segue a gente lá. A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffman, PR, criticou nesta terça-feira, 31, no caso ontem, o projeto de lei PL que tenta tornar obrigatório o pagamento de emendas parlamentares de comissão. Em tramitação no Senado. Ora, para a Gleisi isso aqui era para ser uma alegria, já que ela e o partido vai receber muita bufunfa. No entanto, não vai ser alegria porque vai tirar justamente da fonte maior, que é lá que tem mais bufunfa. A proposta estava prevista para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos, seja é do Senado nesta terça-feira, 31, mas a votação foi adiada. Bom, nas redes sociais, Gleisi aproveitou e fez uma nova crítica ao presidente do Senado e do Congresso, né, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, dizendo que o projeto contraria o discurso dele em defesa do equilíbrio fiscal. Ora, se o Senado quer mesmo contribuir para o equilíbrio fiscal, como disse ontem o presidente Rodrigo Pacheco, o pior caminho é o projeto de lei que torna obrigatório o pagamento de emendas de comissões temáticas, publicou o Gleisi. Aí é que está a questão, né, gente? O governo Lula não quer diminuir os gastos, ele quer continuar gastando e taxando as pessoas. Essa jogada aqui vai forçar o governo a diminuir os gastos. Por isso que ela está com raiva, por isso que ela ficou chateada, por isso que ela jogou essa questão para cima do Pacheco da questão fiscal. Eles não querem abrir mão, mas querem que os outros abram mão. A deputada também afirmou que o projeto visa abocanhar alguns bilhões da União para atender interesses individuais. Em outras palavras, ela quer abocanhar dinheiro da mão de Lula para interesses pessoais. Ou seja, se desfazer, tirando dinheiro dos interesses pessoais de Lula para... Aí tem o Twitter dela aqui, que eu já li o trecho ali. Vamos repetir, né? Não precisa. Essa é a segunda crítica de Glazia Pacheco. Na semana passada, a parlamentar afirmou que o presidente do Senado estava fazendo um serviço para a extrema-direita. Porque hoje tudo, gente, é direita e esquerda. Não tem mais o que é certo e o que é errado, infelizmente. A fala ocorreu depois de Pacheco pautar o plenário à proposta de emenda à Constituição, PEC, que limita decisões do Supremo Tribunal Federal, STF. A maneira assodada que a PEC 8 vem tramitando parece retaliação que diminuiu o Senado. Oh! Ou diminui o PT, no caso, né? A PEC 8 não é um bom caminho para este objetivo, disse Glazia na ocasião. Bom, não é um bom objetivo para a esquerda. Porque o Supremo volta ao lugar de Supremo e o PT perde a guarida do Supremo. É por isso que o Lula está lá hoje. Falas do próprio Gilmar Mendes. Né? Pacheco rebateu a deputada ao dizer que simplificar a proposta, a discussão sobre direita ou esquerda, era simplista. Ele declarou que Glazia alimenta polarização. E é verdade. O senador procurou integrantes do PT para reclamar das críticas feitas a ele pela presidente do partido. Pacheco conversou com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, PT, e afirmou ter se sentido ofendido com a declaração de Glazia e disse que ela exagerou no tom de sua publicação. Bom, é bom entender que Glazia está na Câmara, Pacheco está no Senado, né? Bom, está aí a matéria, gente. Um embate ali entre os dois. A preocupação de Glazia e Hoffman não tem nada a ver com o certo ou errado, e sim com, de um lado, perder a guarida do Supremo, do outro lado, perder um pedacinho do dinheiro que está na mão de Lula, né? Dinheiro na mão é vendaval. Vamos lá, nos comentários. Rosa Maria Santa, minha amiga, bom dia, querida. Como é que você está, né? Ela comentou, não duvida não! Risos. Colocou um monte de risos aqui no vídeo. Ah, ela comentou ali no comentário ali em cima, né? Marcar aqui. Prontinho, querida. Rosa Maria Santa, que Deus abençoe e proteja Israel. Amém, minha amiga, também desejo isso. Integrante do Hamas, que esperavam escondidos pelo exército israelense, foram surpreendidos e mortos. Está aí, gente, um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, Maria. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Fui! Fui! Fui!